Nesta sexta-feira, o Papa Francisco se encontrou com um grupo de refugiados da África e do Oriente Médio na cidade do Vaticano. Há poucos dias do Natal, os demandantes de asilo foram recebidos durante uma audiência privada. Entre eles estão refugiados vindos do Congo, Camarões, Somália, Síria e Chipre. Eles chegaram à Itália na quinta-feira graças a um acordo entre a Santa Sé e autoridades italianas e cipriotas. Um encontro ocorre semanas depois do líder católico realizar uma viagem à ilha no início de dezembro. Os refugiados foram apresentados ao Papa por dois representantes da comunidade italiana de Santo Egídio. Eles vão receber apoio financeiro oferecido após o acordo pela Santa Sé. A recepção é administrada pela comunidade de Santo Egídio, que já possui experiência em operações de corredores humanitários.